A CMTV falou em exclusivo com o Duque se são as primeiras declarações do único sobrevivente do Manco. Não tenho mais nada a dizer. Mas tem estado bem nestes dias? Sim, não tenho mais nada a dizer. Como é que tens sentido o facto de ter perdido os seus amigos? Não tenho mais nada a dizer, como já lhe disse. Gostávamos de falar um bocadinho consigo, um minuto? A seu tempo, a seu tempo, a seu tempo, a seu tempo, a seu tempo falaremos. No fundo era só para explicar um bocadinho o que é que, é verdade que se passou a ter toda uma praça ou não, João? A seu tempo falaremos, neste momento falarei com as autoridades competentes apenas. E já falei com eles? A seu tempo falaremos. Sim. E o que é que lhes contou, João? A seu tempo falaremos. Neste momento só falo com as autoridades competentes. Por que é que não quer falar, nem dizer nada? Diga-nos lá. Neste momento falo com as autoridades competentes. Só vá, mas... Apenas, não? E porquê? E porquê connosco? Com todo o respeito, neste momento só com as autoridades competentes. Sim. Ó João, mas foi uma praça ou não? É que sei que não. As pessoas, no fundo querem se saber em casa. Eu digo às pessoas competentes neste momento para tal. E porquê? E não acha que foi o seu silêncio que no fundo quase que o condenou? Neste momento não tenho nada a dizer sobre isso. Pronto, já vi que tem retomado a sua vida normal. Diga-me lá. Portanto, não está a trabalhar, não está a estudar. É, João. Pronto, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.